O que é isso? O que está acontecendo? O que são vocês? Vai ter mais um depoimento do Gula e dessa vez sobre o sítio de Atibaia. Ele já deve estar chegando por aí. Você vai estar aqui na praça, no meu banco? Isso, isso. Ah, meu Deus. Você está virando barco. Tudo bem, como é que eu estou vendo? Bom, rapaz, é, companheiro. Feliz Natal, se a gente não se encontrará. É, é pra você também saravá, companheiro. Está tudo bem? Tudo bem. Tudo bem o cacete, companheiro. Tudo bem o cacete. É só, puxa, é problema, interrogatório, investigação, interrogatório. Os caras me pegaram por causa de uma porcaria de um tipeque. Eu nunca vi isso na minha vida por causa de uma porcaria de um tipeque. E aí, olha o que acontece, companheiro. Os caras não querem me dar induto de Natal. Não querem me dar caixinha de Natal. Não querem me dar panetone de Natal. E pra piorar, companheiro, o Corinthians quase foi rebaixado e o Palmeiras campeão com o Bolsonaro lá. É só desgraça que acontece agora. É só desgraça. Desculpa, eu tô curioso. Quem são? Esse aqui é meu advogado de pequenas calças. Meu outro ou meu rato? Outro advogado aí. Tudo bem, advogado? Toca aqui, ó. Estou aqui pra te aconhar. Até que enfim, uma notícia boa nesse país. Ah, ótimo. Preciso mesmo. É, até que enfim, ó. Quem vai me julgar hoje é uma mulher. Que sorte, hein? É, porque parece que o doutor Moro não arranjou outro trampo. Ele arranjou outro trampo aí, sabe? Que mulher, sabe como que é? Mulher mais sensível, mais delicada. Mulher mais chorona, mais chorona. Nós vai de... Vai sentimental. Vamos deitar e rolar, companheira. Vai deitar e rolar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, sente direito. Arrume sua gravata. Olhe pra mim quando estou falando com você. Olhe pra mim, entendeu? Quando for ao banheiro, levante a tampa da privada. Não pode urinar na tampa, senão eu vou aumentar a sua pena. Eu juro, eu vou aumentar a sua pena. Peguei uma mulher com TPM. Agora lascou com TPM. Agora estamos lascando. Deu ruim. Deu ruim. E o tiozinho está rindo do quê? Está entrometendo? Vai atrapalhar o depoimento? É isso? Não, senhora. Quer ser preso também? Não, é que eu puxou. Quer ver o sol nascer quadrado? Então cala a sua boca. Você pode calar a sua boca? Muito obrigada. É melhor se aquela boca vai dar ruim pra você, compreendido. Vai. Sabe? Mas eu vou falar um negócio. Eu estou sentindo a senhora muito nervosa. Não. Eu não sei se a senhora descobriu uma celulite aí. Se a senhora foi se pesar na balança e achou que está gorda. Eu não sei se a senhora deixou o feijão queimando na panela. O senhor está de gracinha comigo. O senhor está de gracinha comigo. O que que é? Olha, se continuar neste tom, se continuar neste tom vai ter problema comigo. Ah, vai ter problema comigo aqui, entendeu? Se continuar nesse tom. Mas que tom? Tom Jubim? Tom Cruise? É do Remy? Que tom a senhora que é? É do Remy? Olha aqui, respeito. A juiz aqui sou eu, quem faz perguntas aqui sou eu, entendeu? E você só responde quando eu perguntar, tá claro? Tá claro. Tá claro? Tá claro? Ué, não tá muito claro que estamos de noite e tá escuro, não é? Não tem esse negócio. Mas eu companheira, doutora, dona moça. Alguém traz um maracujá pra essa mulher porque tá difícil. Esse investigamento, essa investigação tá difícil aqui. A senhora, eu vou falar uma coisa. Vamos ficar de bem, vamos fazer as pazes. Dá um dedinho aqui, dá um dedinho. Melhor não. Mas, companheira, doutora, dona moça, vamos falar uma coisa pra senhora. Hoje eu tô que nem a Tammy Gretchen, de barba e sem saco. Tá? Então, vamos logo essa bagaça. Eu gostaria de saber que a senhora me respondesse com toda sinceridade que a senhora pode falar, embora você tá com notebook e nunca mexeu no notebook. Mas, eu quero que a senhora fale. A senhora sabe de quem é o sítio, se a senhora descobriu se o sítio é meu ou não é que eu tô curioso. Cala a boca! Aqui quem faz as perguntas sou eu. Entendeu? De quem é o sítio? Olha, pelos boatos, é do Marcelo de Nobrega. Ele tem um sítio, pelos boatos. Ele tem um sítio e a senhora, se a senhora for lá no sítio dele, a senhora vai levar uma mordida de um hot violin na bunda. Ele tem de tudo de cachorro no sítio. Ele tem aquele doberman, doberman, sabe doberman? Ele tem aquele pritibu, pritibu, tem chihuahua, tem aquele pastor alemão. Eu vou fazer a pergunta de novo. É muito cachorro. Cala a boca! Quem fala que sou eu. Eu vou fazer a pergunta de novo. O sítio é seu? Companheira, sítio é que nem hemorroida. Quem tem não conta pra ninguém. Com todo o respeito da Tavênia, posso fazer uma pergunta pro Lugo? Pode. Você é juiz? Você é delegado? Você é o quê? Você é o quê? Você não é nada. Eu tenho cartaria da ordem. Você quer ser preso agora? Não sei. Então fica bem. Muito obrigado. Chupa. Toma, chupa, bom banheiro. Chupa. Excelência. Uma cacada também. Toma. Excelência, eu exijo que o meu cliente cumpra a pena em casa. Prisão domiciliar, hein? Mas o senhor disse que ele não tem imóvel. Se ele não tem imóvel, como que ele pode cumprir uma pena em casa? Cala a boca, advogado. Cala a boca, advogado. Você tá querendo me... Já tô complicado com essa mulher aqui. Eu quero saber se... A mulher vem capetada hoje pro julgamento. Silêncio, silêncio. Eu gostaria de saber se o senhor recebeu vantagens pras reformas do sítio em Atibaia. Vou falar uma coisa pela última vez pra você. Se eu sou doutora, dona moça. Doutora, eu não sei como eu chamo doutora. Você é mulher, dona moça. Respeito, respeito. Você ouviu, eu quero respeito. Não, entendi. Eu, com respeito, com peito... Mude esse tom. Não, vamos lá. Eu vou falar só uma coisa pra senhora. Presta atenção que eu tenho que falar aqui. Eu saí de lá, eu tô muito... Tava trancafiado, eu vim aqui só pra falar com a senhora. Eu vim de carro de aplicativo. Carro de aplicativo pra vir falar com a senhora. Pra senhora, deixa eu falar. Porque uma hora é você falar, não deixa eu falar. Eu vou falar pra senhora, doutora, dona moça, pela última vez. Eu nunca estive no estado de Atibaia. Nunca estive em Atibaia. Eu nunca estive... Eu não conheço nada de fito, nada disso, companheira. Sabe? É nada de... Peraí que tá me ligado. Vou ser rico porque a bucha não é com você, né? Alô? Oi? Isso, isso mesmo. É. É um fito, tem pedalinho, tem... Tem lagoa, tem lagoa, né? Tem churrasqueira. Tem piscina, tem uma piscina maravilhosa lá, piscina. Tem pé de morango, pé de cana, é da hora, bate sol lá, é da hora. Eu tô alugando pro Réveillon, pro Réveillon lá em Atibaia. Mas, olha, eu não posso falar com você agora porque a barra tá pesada aqui. Depois, você me liga que nós negociamos, tá bom, companheira? Beijo, TKF, câmbio e desliga. É, e... Eu não conheço nada de fito, não sei o que isso é fito. Hoje eu falei pra fora que eu não conheço nada de fito. Respeito! Você vai ter problema comigo. Vai ter problema comigo aqui. Olha aqui, voltando às perguntas. Dia 19 de outubro de 2014. Você foi visto entrando no banheiro do sítio Atibaia e não levantou a tampa da privada. Foi visto urinando na tampa. Não deu a descarga. Você confirma? Companheiro, vocês estão me vigiando até na hora de eu mijar. Peraí, peraí. Aí já não é. Isso aqui é a operação lava jato ou a manja jato, por exemplo? Sabe? Porque a senhora tá parecendo... Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema que eu fui lá na privada? Se eu desistar, não desistar? A senhora é casada comigo pra vir me encher o saco. A senhora parece aquelas mulheres chatas que ficam enchendo o saco lá do marido. Porque o marido chega tarde em casa e a mulher... Onde é que você tava? Com quem você tava? O senhor tava lá. O senhor falou com o Ficrano, falou com o Beltrano, falou com o... Cala a boca! Bom, como você contribuiu muito para as informações, as investigações, vai passar o final de ano no Chile. Oba! No Chile, lá! Eu tô mandando o vinho chileno lá. Não, 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 não. No Chile. Chilindró. Policial! Vem dinheiro! Vem dinheiro! Não, 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 não. Hoje eu vou nem... Terminamos a sessão. Terminamos a sessão. Marcinho! Pois não, pois não. Vem cá, você vai na nossa festa hoje, né? Claro que eu vou. É só fechar o barro, ó. Tô chegando lá, é? Isso aí! E os salgadinhos que a gente encomendou, você preparou? Tá tudo nos conformes, ó só. O pastelzinho de carne, vou colocar catupiry nele, entendeu? A esfirrinha, vou colocar, sabe o quê? O molho, um molho especial pra vocês verem, entendeu? E a empadinha de palmito, eu vou picar assim, toda a azeitoninha bem pequenininho, é? Ai, maravilha, Marcinho. E vem cá, e nas coxinhas, você não vai colocar nada? Ah, vai. Ai, nas coxinhas vai, mas só depois da festa. Vem, queridinha. Ai, cucuruti, ainda bem que eu te encontrei. Ai, fala, filhinha, fala, filhinha. Ai, olha só, eu tô com uma dor aqui no ombro que não passa com remédio nenhum. É mesmo, sim, se cucuruti o del beijinho, é beijinho que eu falo assim, beijinho astral, sensorial, o beijinho vai fazer a dor passar, quer beijinho, quer? Ai, quero, quero. Ai, ai. Passou. Ai, passou, Billy. Mas olha só, eu tenho uma dor aqui no joelho que também não passa. Sim, se cucuruti o del beijinho, passa. Ai, tá bom. Ai, não vou deixar. Ai, passou. Ai, passou, Billy. Mas olha só, tem mais uma dorzinha. Aqui, oh, na minha cor. Mais uma, Maurizinha. Mais uma, Maurizinha. Ai, passou, Billy. Passou. Ai, o beijinho. Quer tudo, meu amor de Deus. Ai, 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 ai. Eu também que eu te achei, cara. Tá doendo, tá doendo. O que? Tá jogando bola, tomei uma bora, tá gente cheio aqui, cara, me ajuda. O que você que é? ár��era, me ajuda, cara. Meu beijinho, seu beijinho, seu beijinho. Olha o horário, experiente fechado, gostou do horário. Não pago a hora extra, cara, não pago a hora extra. Seu beijinho cósmico funciona com ela, em mim também pega. Aí não pega! Olhar, olha quem chegou! Seu amiguinho! Seu amiguinho chegou! Que levante o olhar aqui, meu amiguinho! O que você quer? Estava com saudade? Estava com saudade, meu amiguinho? Realmente, eu estou aqui esperando. Está esperando pelo tamanho da barriga, deve ser de uns seis meses, já. Olha aqui, eu já tô com o saco cheio de você falar, ó que pego, ó que pego, ó que pego. Isso é chato. Ó, ó que pego. Vou te fazer uma proposta. Pra porta. Cada vez que você falar, ó que pego, você vai me pagar 500 reais. Ó, que proposta boa, hein? Só você ganha dinheiro. Eu não ganho nada. Boa proposta. Eu quero ganhar alguma coisa também. Tá. Muito bem. Pode fazer o contrário. Sim. Cada vez que você deixar de falar, que pego, eu te dou 100 reais. Cada vez que eu não falar, eu ganho 100zinho? Isso. Então o negócio é fechado. Ah, na minha mão você não pega, não. Ó, que mal educado, ó que mal educado. 100zinho, 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 100zinho. Ai, fala, bimilha, ai, fala, bimilha. Ai, curu, tio, o meu jardim lá de casa, não sei o que acontece. Não tem jeito, não tem meio de florir. Será que você pode me ajudar? Claro que o cucurucho ajuda sempre, cucurucho. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai lá para a minha casa. Na minha casa eu vou ter um regador. Você vai pegar no bico do, no bico do regador, filhinha. E você vai molhar todas as suas plantinhas e vai ficar tudo molhado. Parou, parou, parou. O jardim vai ficar sem plantinha nenhuma, viu? Porque no seu regador, a minha mulher não rega. Ó, que rega. Mais senzinho, mais senzinho, mais senzinho. Ô, curu, tio, eu estava pensando numa coisa assim, ó. Num jardim suspenso, lindo. É só que eu ainda não sei como que eu faço para pendurar aquelas plantinhas. Você vai lá em casa. Lá em casa, passa a noite lá em casa, eu ensino, eu ensino. Lá em casa eu tenho um martelinho bem pequenininho. Mas se você pega no martelinho, o martelinho vai ficando grandão. O martelinho fica gigante. E você pega com o meu martelinho. Parou, parou. As plantinhas vão ficar no chão. Porque com o teu martelinho, minha mulher não prega. Ó, que prega. Mais senzinho, mais senzinho, mais senzinho. Pô, meu amor, você acha que esse tal de cucuruxo aí entende alguma coisa de jardim? Pelo amor de Deus. Mas é claro que eu entendo. Eu tenho uma visão astral, sensorial, uma visão muito além, muito além. Eu vejo aqui um jardim, eu vejo um jardim aqui. Aqui? Sim, cada um de nós faz parte do meu jardim. Você, por exemplo, é a Rosa. Eu sou o beija-florzinho, o beija-florzinho. E eu sou o quê? Ah, você, meu filho, você é o espinho da Rosa. Espinho? É, porque toda vez que o beija-flor quer beijar a Rosa, você fica cutucando, né? Ô, oi, oi, oi. O que foi? Não viu que eu tô te chamando? O que foi? Onde é que eu entro aí nesse jardim? Ah, você é a coisa mais importante do meu jardim, né, você? Aquele gramado verde, bonito. O mais importante ainda. Puxa, o que é que eu sou desse jardim? O cocô da vaca pra botar de adubo. Cucuruchu, mas eu preciso desse jardim pronto logo. Porque eu preciso plantar babosa pra passar no meu cabelo. Ai, que cabelo lindo, filho, que cabelo lindo. Meu cabelo, meu cabelo é lindo, né? É lindo o seu cabelo, lindo. Eu tô olhando em seu cabelo. E é natural. Ai, ô, que mega. Mais senzinho, mais senzinho. Vamos lá para casa? Lá para casa nós vamos botar o meu jardim em prática. Você vai botar a sua florzinha no biquinho do meu beija-flor. Não, senhor. No biquinho do seu beija-flor, ela não entrega. Ó, que entrega. Não, gente. Vamos, vamos embora, vamos embora. Não, não. Senta aqui. Vale acabou. Chega. Você não vai pegar mais do meu dinheiro. Ó, que pega. Você vai para a minha casa, vai para a minha casa. Sou santo. Sou santo. É a minha vida, filho. É o quê? É a minha vida. Vai, vai. O que é isso, filho? Vai, fica em meu lugar. Calou, calou. Você perdeu noção do perigo? Ô, tijama. Você perdeu noção do perigo? Peraí, ela é alguma coisa sua? Não, ela é só minha filha. Eita, tiozão, Deus. Que graça. Que isso? Ó, vou terminar, mano. Acabou tudo entre nós. Acabou. Olha lá, tiozão. Ela que existe, tiozão. Ela que... Ô, tiozão, doendo. O Davi me mata. Você também? Vou ter que matar uma barata por dia. Vou ter que matar uma barata por dia. O que tal? Não perdeu noção do perigo? Ô, tiozão. Ô, tiozão. É. Sabe que nós estamos vindo sabe de onde? Nós? Nós, não. Ela estava com você? Ela estava comigo. Nós estávamos no show do MC Mudinho. E como é que foi? Foi sem palavras. Mentira, ela não estava nada. Ô, tiozão. Ela não vai a show? Ela não vai, né? Não deu mais comigo, né? Quase não. Ô, tiozão, não. Mas agora é sério mesmo. Esquece. Pô, olha o meu coração. Está disparado. Está disparado. É, afetou até o mamilo, né? Não, tiozão. Agora é sério mesmo. Sério mesmo. Eu não sou digno. Eu não sou digno para ela, não. Você é digno. Mas eu falo. Me chamaram. Você vai ficar feliz. Me chamaram para trabalhar de lenhador numa empresa de mamadeireira. Mamadeireira lá. Mamadeireira. Lenhador. Lenhador, você arrumou um tra... É. Como assim, lenhador? Como assim, lenhador? Caiu a ficha agora. Como assim, lenhador? Como assim, lenhador? Lenhador? Lenhador, mano. Você está duvidando? Você está me tirando, mano? Por que você é lenhador? Por que você sabe que eu sou o maior lenhador de todos os tempos do mundo do Brasil? E que trabalho você já fez como lenhador? Eu já trabalhei de lenhador lá no Saara, viu? É, no Saara. É. Saara é deserto, só tem areia, tudo deserto. Agora é deserto. Ah, tá além. Não, já não. Meu tempo, meu tempo. O meu sonho, mano. A minha maior vontade na vida, Tizão, era ser piloto, Tizão. Ô, Tizão, imagina levantar aquele negocinho gigante, bonito, grande. A negocinho que ele vai levantar não é isso que você está pensando, não. É avião, viu? Eu sou calado. É avião. Fica pensando besteira. Não mistura? Não mistura. Não mistura o meu Boeing com o seu teco-teco. Você, por acaso, você acha que entrar no avião é ligar o motor que nem um automóvel e sai por aí, rapaz? Tem que estudar, rapaz. Tem que estudar? Claro. Pra ser piloto? Lógico. Ah, Tizão, pode ser louco, rapaz. O que é o rumo? Tizão, eu já vi nos filmes, mano. É muito fácil. É só você entrar lá, botar seu fone, apertar os botões de cima, apertar os botões de baixo. Aí você bota aquele ósculo de... Você bota o ósculo, aí você aperta um botão que é o piloto tomate. Você aperta o piloto tomate e voa, mano. É simples, mano. O piloto tomate que você está dizendo? É, o piloto tomate. É só voar, mano. Cara, você tem que estudar muito. Você tem que estudar física, astros, matemática. Ah, matemática, eu sou bom. Matemática, eu sou bom. Ah, você é bom? Eu sou bom. Eu posso te botar. Oh, manda qualquer uma de matemática. Eu vou mandar uma pra você. Quer dizer, eu cujo você é bom. Você vai ficar férflexo, vai lá. Qual é a metade? Você vai metade de 51. É, metade de 51? É. Meio litro pra cada um. Pronto. Tá lento falando, mano. Não dá pra brincar com você. Ah, eu te zoar, eu te zoar, eu te zoar, eu te zoar. Não dá pra falar. Eu vou te falar, viu? O dia que eu estiver no rolê de avião e você estiver no... No rolê de avião? No rolê de avião. E você estiver lá no... É, porque assim, é pobre, você vai estar lá no seu ponto, lá, fazendo assim, pro avião? Não, vou te falar, se eu estiver pilotando, não vou parar só de raiva, mano. Vai ficar lá. E digo mais, você fica esperto que você está na minha caixa preta, Tizinho. É, você não é? Caixa preta? Caixa preta. Por exemplo, você sabia que a caixa preta é laranja? É laranja? É. Não é caixa? Não. Caixa preta é laranja, mano. Então eu devia chamar laranja preta, mano. Não é caixa preta. Não sei, mano. Nem sei por que é caixa preta, porque é de cor laranja. Ah, entendi. Ah, você está viajando, você é beloto. O mal que eu fiz, adeus pra sentar, ô, papai. Ah, papai noel, manda ele embora. Eu vou te abandonar, mas... Ô, Tizão, você é cheio de me quitricar, né, não, não? Você quer... Ó, quer me... Ó, eu vou te dar um conselho. Quer me quitricar? Chama a minha mãe que ela é boa nisso, Tizão. É. Não vou falar nada. Eu digo, mas você é cheio disso. Você já reparou, Tizão? Você já reparou que tudo que eu quero fazer, todas as coisas que eu tenho vontade, você bota gosto ruim, Tizão? Não, é. Não, 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 agora a palavra é minha. Para de botar vinagre no meu pudim, Tizão. Para de botar vinagre. Por isso que eu não cresço, por isso que eu não vou pra frente, por isso que eu não... Eu não evoluo. Eu não evoluo, Tizão. Para falar de bobagem. Você acaba com os meus sonhos, Tizão, mano. Não é sonho? Mas a culpa não é totalmente sua, não, Tizão. É a culpa de quem? Porque a verdade tem que ser dita. A culpa é da sociedade toda, Tizão. Que as pessoas, elas impede de querer deixar eu ser um ser pra frente, sabe? Bebou-lhe lindo, elas impede, a sociedade atrapalha mesmo. Impede como? Porque não é, eu vou te dar um exemplo. Você fala muito. Eu vou te dar um exemplo, mano. Eu tava ali na pracinha de cima, tava mijando na praca. O quê? Tava mijando na praca. Tava mijando na praca. Não, rapaz, você é louco de urinar em praça? Tá louco? Isso é uma porcaria? Você queria que eu mijasse onde? Na calça? O que é certo? Vamos mijar na calça? Você vai no banheiro. É verdade, nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Ah, Tizão, não se apega a detalhes. Eu vou te escutar. O banheiro é detalhe. Não, é detalhe. Eu tava lá, eu tava lá, tiazinha, vem cá na... Tava lá mijando na prantinha, de boa. Aí a velha passou, olhou pra mim e parou, Tizão. Ficou olhando e falou, que horror, que monstro, que animal. Falei, calma, Tizão, que eu tô segurando ele pelo pescoço. Relaxa, relaxa. Olha, Tizão, calou, velho. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Calma, calma. Calma, calma. Vamos segurar. Vamos, 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 vamos. Devolve, devolve a tira. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Muito boa noite, Brasil. Estou aborrecido hoje. Fiz uma coisa errada, passei mal, fui para o hospital, fiz uma coisa que ninguém jamais deve fazer. Meu Deus, o que aconteceu? Eu tomei detergente, Carlos Alberto. Você é louco? Por que você fez isso? Na embalagem estava escrito remove até as gorduras mais difíceis. Brincadeira, ó. E gordo é a mãe, tá legal? Gordo é a mãe. Vá, rapaz, tá nervoso? Faz comer, vá pescar, calma. Falando em pescaria. Meu tio, que mora em Brasília, foi pescar na lagoa ali de Paranoá. Ele não tinha mais isca, ele adora pescaria. O que ele fez? Ele colocou uma nota de 100 reais no anzol. E pegou o quê? Dois políticos corruptos e um fiscal da prefeitura. Olha que bonitinha, ela voltou. Uma salva de palmas. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Eu tenho uma reclamação, tenho uma reclamação. A menina Maria Praga, olha que linda. Obrigada, sabe o quê? Arrumei um namorado naqueles aplicativos de namoro, né? Ele disse que era um homem de sucesso e tudo. Me enganou, safado. Olha, vou te falar, nem faculdade ele tem da pena. Nem faculdade. Não fiz, mas eu te amo. Eu não posso te perder, meu amor. Meu amorzinho. Olha, faz o seguinte. Eu vou colocar um terninho dele e vou dar uma pastinha 007. Ele vai virar um advogado. Não, ele vai virar um micro empresário. Pode ir. Converso agora com o maior news da televisão brasileira. Alô, comandante Hamilton. O senhor está na escuta? Positivo, da pena. Positivo. Estamos aqui. O senhor está onde nesse momento, comandante? Estou no helicóptero, não é da pena. No momento, estou aqui no estado do Rio de Janeiro procurando minha família, na cidade de Pau Grande. A cidade do Garrincha. E o senhor acabou encontrando alguém, comandante? Negativo. Ninguém da minha família é de Pau Grande. O senhor deve tentar no Paraná. Talvez ele seja o Nicurralinho, né, comandante? Enfermeiro é preso por fazer fertilização dentro de um laboratório. É? E vítulo? Não, ele pegava as enfermeiras e fazia no local mesmo, Carlos Alberto. Essa vez foi a quarta vez que nós tentamos essa piada na sala de palmas pra nós. Essa vez vai. Carlos Alberto, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é um cara bonito, tanto esforço, tanto esforço, e o cônsul não foi, não é verdade? Muito boa noite, Brasil. Continuamos. E o cônsul não foi. O que a gente faz? Comandante Hamilton, o senhor continua na escuta, comandante Hamilton. Positivo. Estou acompanhando aqui. A polícia prendeu uma mulher que dirigia perigosamente em zigue-zague e acabou batendo no poste e ferindo todo o corpo dela, viu? Ô, comandante, já fizeram o bafômetro dessa mulher? Ainda não. Ainda não. E por que que não fizeram, comandante? Ainda não acharam a cabeça dela. É, da pena. Pois não. Eu quero uma opinião. Você acha que eu devo deixar toda a minha fortuna para minhas gatas de estimação? Se eu fosse você, eu deixava pras cachorras, que você vai ganhar muito mais. Não reclama, não. Não reclama, não, que a polícia tá trabalhando aqui, viu, da pena. O que que aconteceu, policial? Nós logramos isso aí ao prender esse melhante que tava fugindo da residência aí da solicitante após subtrair as joias do cofre da mesma, KSL. Eu posso falar? Posso falar? No meu quadro, quem fala é gostoso. Ô, da pena, é o seguinte. Eu fui deitar e deixei a minha janela aberta porque ficava muito calor. Aí, durante a noite, esse ladrãozinho aqui entrou pela minha janela do meu quarto. Pera, solta aqui. 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 Pera, solta aqui mesmo. Pera, solta aqui. Ah, pelo amor de Deus. Pera, solta aqui. Pera, solta aqui. Pera, solta aqui. Pera, solta aqui. Vamos fazer a reconstituição. Vamos, vamos. Por que ninguém dorme com essa roupa? Você estava dormindo como? Vamos mostrar. Ah, eu tava lá, né, ó, dormindo, gostosinho, bonitinho, né? Muito mais gostosinho do que bonitinho, né? Aí. Você olhou isso aqui? Olhou. Vai, olhou. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha isso. Aí eu acordei com o barulho. Porque ele tava arrombando já o meu cofre e pulando a janela com as minhas joias apenas. Graças a Deus, o policial pegou isso. Agora eu pergunto, policial, esse homem, esse homem vê uma gostosura dessa e vai roubar as joias. É, é, é. Tá errado. Qual é o procedimento certo, policial? Procedimento correto agora é levar esse melhante arrombador aí pra minha casa. pra ver o que que ele é capaz de fazer com o meu cap... com o meu capuinho. Agora o momento maior deste quadro na televisão. Dá uma salva de palmas, por favor. Você não manda, você desfila. Só quero te dizer uma coisa. Tem um homem que é apaixonado por você. É da família. É o tio Fernando. O tio Fernando falou que você é a mulher mais linda que existe na Praça Edosa. Ele falou que ninguém chega aos seus pés. Porque é muito chulé, ninguém chega aos seus pés. Dá a tua fala, arrebenta, conquista o Brasil. Dá pena. Tem perigo de eu ir no presídio assim? Meu amor, o único problema de você ir no presídio assim é ter uma fuga em massa. Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!